E assim que você com 22, 23, 24 anos, você começa a perceber. Meu cunhado aqui em Porto Alegre, um médico, foi um médico clínico geral, muito conceituado, está idoso, com 91 anos de idade, Luiz Carlos Araújo, adorava a ópera e me ensinou a gostar da ópera. Com os detalhes de um tenor para um barítono, por que esse interpretava melhor esta ópera e o outro interpretava melhor a outra. As sopranos, a médio soprano, as contra-altos. E essas coisas todas vêm, você presta atenção e começa a descobrir que a procura do belo é uma coisa fascinante. E eu me permito ler alguma coisa que eu coloquei aqui no início do livro Gerúndio. Passa isso. Que foi um discurso do St. John Peirce, um poeta americano, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1960. Ele diz assim, se a poesia não é, como se disse, o real absoluto, a poesia não é o real, é uma construção. É certamente a mais próxima aproximação desse real. Nesse limite extremo de cumplicidade, em que no poema, o real parece informar-se a si mesmo. E nesse sentido, sua pretensa obscuridade não é dela a poesia, e sim da própria alma e do ministério em que o ser humano emerge. Então, o ser humano é um grande mistério. E a única forma de se aproximar desses sentimentos do amor, do ódio, dos ciúmes, o Shakespeare foi fantástico nisso. O Bloom, Harold Bloom, tem um livro, A Invenção do Humano, quando ele fala de como o Shakespeare inventou o humano porque pegou essas emoções mais básicas que informam o ser humano e colocou aquilo na palavra dos seus personagens. Então, eu fui tentando dizer aquilo que eu não consigo dizer nos meus livros de ciência política, de sociologia, de economia, eu fui tentando dizer na poesia. Não sei se tive sucesso, mas tive muito prazer. Pois é, prazer. De repente, toda essa história, toda essa vida, todo esse trabalho, e tu voltas para a Ana Rec. Por que a Ana Rec? Eu fui escoteiro. O escoteismo teve um grande impacto na minha vida, uma grande influência na minha formação. E nós acampávamos, num acampamento de férias, lá em Ana Rec, num hotel que existe lá até hoje, o Hotel Bela Vista. E ficávamos ali uma semana, depois íamos para a Bento do Gonçalves, numa estação experimental do Ministério da Agricultura. E ficávamos outra semana lá. E saímos para aqueles jogos, escoteiros, enfim. E eu fiquei extasiado com aquela paisagem, com aqueles pinheiros. Um dia eu vou me aposentar e venho morar aqui. E quando eu comecei a pensar na aposentadoria, eu comecei a vir a Ana Rec. Comecei a procurar uma casa, eu não enchei uma casa que me satisfizesse. Encontrei um terreno, construí uma casa. E, ao mesmo tempo, encontrei a amada do sonho. Ah! Encontrei a Isabel. Em Ana Rec? Não, em Caxias. Ela é psicóloga em Caxias. Encontrei a amada do sonho. Porque era a mulher que eu tinha amado num sonho, mas que não tinha encontrado na vida. E encontrei em Caxias. E hoje estamos casados muito felizes. Ou seja, o livro foi escrito antes. Premunição. Premunição. Bom, eu sei que tem outra coisa que te preocupa, que é a questão do meio ambiente. Ah, sim. Eu falo aqui nesse livro de algumas preocupações. Primeiro, que a tecnologia, que é saudada por todos, a tecnologia desemprega. Prestar atenção aos trabalhadores, aos sindicatos, é que a tecnologia desemprega. Olha só os caixas eletrônicos, o banco online que você... E é irreversível isso. E é irreversível quantos milhões de bancários foram desempregados no mundo inteiro. Ah! Isso é uma outra coisa que também me preocupa. Outra questão ambiental. A questão ambiental, eu fico pasmo de que os governantes, os políticos, não percebam o óbvio. Não percebam o óbvio. Há cinco, seis meses, a ONU lançou um relatório de cientistas do mundo inteiro mostrando o que eu digo aqui nesse livro, que o meio ambiente coloca em risco a sobrevivência da espécie humana. Não é simplesmente que vamos ficar com mais calor ou com mais frio. Vamos morrer. Vamos desaparecer. Este é o risco extremo. Mas existe esse risco, essa possibilidade. Por conta do aquecimento da atmosfera, por conta da progressiva escassez de água potável, por conta das chuvas ácidas, por conta da morte do plâncton nos oceanos, que é o alimento inicial da cadeia alimentar nos oceanos. E isso, o aquecimento da atmosfera, o aquecimento da atmosfera propicia, inclusive, o desenvolvimento de certos vírus que se propagam com maior facilidade. Agora, isso é tão óbvio. E por que não tomam as providências? Por que o protocolo de Quioto, que previa até agora, 2015, uma diminuição substancial das emissões de carbono na atmosfera, não foi implementada? Porque Estados Unidos e Europa, que são responsáveis por mais de 40% da poluição, não querem fazer. Mas o que eles estão pensando? Vão morrer como tio Patinhas, riquíssimos, mas mortos. Vão nos matar primeiro. E vão nos matar primeiro. Então, isso eu pediria, eu faria esse apelo à elite pensante, às universidades, que começassem a pensar, constatar e passar à população os riscos que nós estamos correndo. Hoje em dia, eu vivi um período em que a universidade era efecente. Professores e alunos, nós estávamos nas ruas, nós estávamos protestando, gritando, fazendo excelentes assembleias, discutindo teses. Todo mundo estudava, todo mundo lia. O que esses estudantes estão fazendo hoje em dia? Fazendo festa para saudar a droga, para saudar a bebedeira, o sexo fácil. Vocês estudantes de hoje, vocês professores de hoje das universidades, vocês têm a obrigação de pensar no momento em que são livres, não têm obrigações familiares, não têm trabalho. Vocês são obrigados moralmente a pensarem no futuro do país, no futuro do mundo. E falarem, mostrarem, não uma universidade, mas todas as universidades do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, que certas loucuras que estão acontecendo, certas omissões que estão acontecendo, precisam parar de acontecer. Porque o futuro da humanidade está em risco. É uma questão séria, é uma questão que todo o esforço para a construção do humanismo, de toda essa riqueza das artes, das ciências, se perderá com a história por conta da insanidade, da falta de conhecimento, de esclarecimento no dia de hoje. Isso é o que eu tento fazer com os meus livros. Quando eu tenho a oportunidade de falar, é isso que eu tento transmitir. E... E tu tens criado oportunidade de falar, para poder falar sobre isso? Não, não. Aqui foi uma coisa rara eu ser convidado para esse seu programa, porque eu fiquei muito honrado, muito satisfeito. Mas tu já deixa palestras pelo mundo sobre economia? Pelo mundo, não. Aqui em algumas poucas universidades, e onde aparecem 25, 30 pessoas. Pois é, tu disseste agora há pouco, né? Os estudantes têm, os professores têm, mas principalmente esses que ainda não têm responsabilidade do trabalho, têm tempo livre. Tu estás com todo o teu tempo livre agora, ou não? Não, eu estou com tempo livre, mas o problema é que eu não posso entrar à porta dentro de uma sala de aula e começar a falar. Eu tenho que ser convidado. Quer ver uma coisa? Hoje, num dos debates que eu participei, numa rádio lá em Caxias, no momento que estavam aquelas manifestações nas ruas, eu disse o óbvio, e depois eu verifiquei que outras pessoas estavam dizendo a mesma coisa. Essa juventude está protestando. O que é que eles estão protestando? Sobre o quê? O que é que eles estão propondo? Eles não estão protestando contra alguma coisa concreta. Ônibus, precisamos de transporte melhor. E qual é a proposta? Não tem proposta. Então nós temos que dar a essa juventude alternativas. Nós temos que dar objetivo de protesto, de reclamações e propostas, cenários que possam ser alcançados. A doutrina social da igreja faz isso. A doutrina social da igreja dá indicações fantásticas sobre o aperfeiçoamento da democracia, do desenvolvimento integral, da educação, da liberdade, com uma palavra. O povo, as populações, homens e mulheres, precisam, desde criança, aprenderem a ser solidários, fraternos. O nome, a saída para a crise mundial que nós estamos vivendo é solidariedade. Saber que eu dependo de você, dependo de outros, vocês dependem de mim, e todos nós dependemos uns dos outros numa interdependência permanente. E por isso nós precisamos nos tratar com respeito e com amor. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu só quero saber, rápida minha, como é que está a sua vida hoje? Não. O tamanho é na REC, qual é o teu... Tu disseste, eu escrevo poesia porque me dá prazer. Está escrevendo poesia? O que você está fazendo? Não, eu estou produzindo, estou escrevendo. Qual é o projeto neste momento, em termos de literatura? Não, a poesia você escreve, guarda, volta ela daqui a dois meses, aperfeiçoa, bá. Não é um negócio assim que está, ele saia pronto. E qual é a tua pesquisa? Qual é o teu trabalho atual? Não, no momento eu estou ultimando um livro, que vai se chamar Para Ler Numa Noite de Insônia, contos, poesias e artigos. Ah, literatura. É. E estou escrevendo, aos poucos, a história da família, desde 1800, dos Andrade Neves e dos Borbas, e depois a minha experiência de vida. E ouço as minhas músicas, que eu gosto muito de música, leio bastante, e estou lá com, ao meu lado, uma mulher fantástica, que é a Isabel, e a minha filha, que de vez em quando vem aí, minha neta, e isso é muito bom. Que bom que tu estivesse aqui, que bom que tu falaste para a gente. Que bom que você tenha convidado para eu poder falar aqui nesse período. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.